Seja pela terra, pelo asfalto ou mesmo pela areia, fazer parte do Rally Pior Será é sensacional. Ano passado eu me aventurei pelo mototurismo e essa viagem teve muita história legal. Estou aqui para falar um pouco da categoria mototurismo que o Cordão inventou há oito anos atrás e que está crescendo cada Rally Pior Será será pior, motos grandes, em bom sentido, predetermina pontos turísticos no trajeto inteiro de 1.200 quilômetros, que normalmente é o pior será, e que a gente cumpre a risca, né? Viajar de moto é muito legal, galera divertida pelo Pior Será, o trajeto fantástico da minha África Twin. É galera, não tem jeito, eu vi essa África Twin aqui e não resisti, eu vou ali com a turma do mototurismo e eu volto no próximo episódio com muito mais Rally Pior Será.